Quando o sul sabia ouvir Tão precisando de as palavras Quanto tempo ele veio Fazendo o que nada achou Só depois de muito tempo comecei a entender Consola meu peito como será o seu Se meu filho eu me nasceu Eu ainda estou por ti Se eu cantando esta canção O que eu cantarei depois O que eu cantarei O que eu cantarei O que eu cantarei Se sou meu Se eu cantarei O que 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 eu cantarei Obrigado.